André, o Sub-20 fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, logo após a competição o time ganhou uma semana de folga e já há três semanas está treinando visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como será essa preparação até a estreia? Boa tarde, realmente demos uma semana de folga após o Campeonato Paulista, fizemos uma campanha boa no Paulista e iniciamos a preparação visando a Copa São Paulo. A Copa São Paulo é a nossa Copa do Mundo, é o principal torneio para o clube e obviamente a gente usou o Campeonato Paulista também para poder avaliar os atletas, trazer novos atletas, pensando agora na Copa São Paulo. E aí iniciamos a preparação, a preparação vai contar com oito jogos amistosos, já realizamos quatro jogos, buscando uma preparação mais perto do ideal possível para que a gente consiga ter bons resultados na Copa São Paulo de 2024. E o Botafogo já sabe também, os adversários que vai enfrentar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, já sabe que vai ficar na cidade de Salto, o que esperar desse time Sub-20 nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior? Bom, depois da campanha boa que nós fizemos no Paulista, obviamente que crie uma expectativa muito grande pela Copa São Paulo. O nosso objetivo é metas, meta a meta, então a primeira meta nossa é passar a primeira fase, é um grupo que tem equipes ali equilibradas, um grupo que não é fácil, um grupo difícil, mas que eu tenho certeza que com a preparação nossa, com a equipe que nós temos, com a dedicação da comissão técnica e dos atletas, a gente vai fazer uma boa primeira fase e vamos alcançar o primeiro objetivo que é passar a primeira fase. Depois, desenhando jogo a jogo e obviamente que o Botafogo, com a tradição que tem, com o clube grande que é, ele não pode pensar em simplesmente entrar em uma competição para participar. Então a gente tem que almejar coisas grandes e é isso que a gente está fazendo. E agora a gente viu o Botafogo fazendo uma boa campanha no Paulistão, como já comentamos, jogadores subiram para o profissional, todos eles entraram, com exceção do goleiro Breno, na última partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Como conter a euforia desses atletas, dessa equipe, pensando já nessa competição na Copinha? Bom, a campanha realmente foi muito boa, ela até superou um pouquinho as expectativas que nós tínhamos, e volto a dizer e reforçar que o empenho da comissão técnica e dos atletas nos levou a esse resultado. A euforia é o seguinte, é o que a gente bate todos os dias com os atletas. O chegar é difícil, mas o se manter é mais difícil. Então o trabalho do dia a dia, a seriedade, o empenho, o foco, e esses atletas têm que entender o seguinte, que um jogo ali não quer dizer nada. Eles participaram, foram bem, o William, principalmente nos três jogos que entrou, entrou muito bem, mas o se manter é o mais difícil. Então o nosso objetivo é que a gente faça uma boa Copa São Paulo, que esses meninos possam fazer bons jogos lá, e que no retornar da Copa São Paulo, algum deles possa integrar a equipe do Votafogo para o Paulistão e depois para a Série B. Falando ainda sobre o William, sobre os atletas que entraram e participaram dos jogos do profissional, como você viu a presença deles, o William, nos últimos três, você já comentou um pouco, e também do Zé Lúcio, o Tortelo, o Juan e o Pedro Severino, que atuaram na última partida diante do Londrina? Para nós que atuamos no processo de formação, é muito gratificante, porque o nosso trabalho, o nosso objetivo tem que ser o de colocar jogadores na equipe principal. Então a gente tem o objetivo do dia a dia ali de ganhar jogos, de fazer boas campanhas, mas o nosso objetivo final é fazer com que esses atletas tenham condição de estar na equipe principal. Então para nós foi muito gratificante vê-los ali, mas reforço que manter ali é difícil, eles têm que ter esse foco, manter esse foco, e eles estão focados, são meninos muito tranquilos, e foi muito positivo, e acho que fizeram boas apresentações do William, os outros atletas foram bem também, sentiram um pouquinho de dificuldade, mesmo jogando contra uma equipe que já vinha com um rebaixamento confirmado, eles sentiram dificuldade, nós gostaríamos que para coroar essa estreia deles, que fosse uma vitória, infelizmente ela não veio, mas eu acho que eles foram bem e poderão ser frutos para a frente do Botafogo. André, falando um pouquinho mais sobre o início do ano, sobre a temporada, como você avaliou a campanha no Campeonato Paulista Sub-20, o que você achou, o que você viu ali da equipe, o que pode melhorar também, enfim, falar um pouco sobre essa campanha da equipe, a quinta melhor colocada no Campeonato Paulista. Olha, eu vou fazer uma reflexão desde quando eu cheguei aqui, há 15 meses, nós fizemos uma reformulação grande no nosso elenco, nós trabalhamos hoje com o Sub-20 aqui só, as outras categorias estão no nosso parceiro I9, então é muito difícil você montar uma equipe Sub-20, e nós conseguimos, de certa forma, montar, e a participação foi muito boa, foi melhor até do que nós imaginávamos, pelo fruto, estou sendo repetitivo, mas o fruto do trabalho dos atletas que compraram a ideia da Comissão Técnica, a Comissão Técnica comprou a ideia daquilo que nós colocamos para eles como objetivo, como forma de trabalho, como metodologia de trabalho, e a gente ganhou o resultado. E agora nós não podemos almejar nada menos do que ano que vem fazer uma boa campanha novamente, e manter o Botafogo entre os grandes clubes do futebol paulista, e o objetivo de ser um grande formador para o futebol brasileiro. Falando mais sobre esses seus 15 meses, uma avaliação mesmo, André, sobre esse tempo, sobre esse período, você acha que as metas foram atingidas? Se sim, quais as próximas metas que você está vendo para o Botafogo na categoria Sub-20? Bom, nós temos que dar todo o crédito ao Paulo Pelaip e ao Aldo Alberto, que nos ajudaram com a estrutura. Tudo o que nós precisávamos para tentar fazer uma boa equipe, termos uma boa condição de treinamento, foi dado por eles. Então, nada mais... O mínimo que nós poderíamos fazer é fazer uma boa campanha e representar bem o Botafogo. Então, foi o que acho que a gente fez. Melhoramos muita coisa, como eu falei, o elenco a gente deu uma melhorada boa, a gente melhorou a estrutura de treinamento nossa, a gente conseguiu melhorar a estrutura de alojamento nossa. E aí, tudo isso foi um conjunto de fatores que culminou em conseguirmos uma boa campanha. Agora, estamos satisfeitos? Não. Eu vou estar satisfeito quando nós tivemos ali dois, três jogadores sendo protagonistas na equipe principal, quando a gente conseguir fazer vendas desses atletas, e quando isso passar a ser recorrente. Vêm três, vão três, vão mais quatro, e assim por diante. Esse é o nosso objetivo e nós temos que estar sempre brigando por isso.